Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e eu não ia, eu sinceramente, eu sei desse assunto desde, sei lá, em uns 4 ou 5 dias eu decidi que eu não ia falar sobre esse assunto pelo simples fato de ser uma HQ antiga pra cacete. A HQ, se eu não me engano, é de março de 2021, vai fazer quase um ano que saiu essa HQ, aí alguém descobriu e fizeram um away e tudo mais, mas eu recebi tanto e-mail, tanto e-mail de gente querendo a minha opinião e blá 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 blá, eu falei assim, não, beleza, tá, eu vou falar sobre esse caso, que é o caso do super-homem ter deixado o sabonete cair na prisão por 8 meses consecutivos, inclusive. Algumas achando isso, né, tá legal, a gente tem que mexer mesmo, esses nerdolas, não sei o que lá. Só que eu acho mais estranho do que essas pessoas que tão meio que comemorando o fato do super-homem ter deixado o sabonete cair no chão, são os fãs, por exemplo, do Zack Snyder, esqueceram que era ideia dele fazer o Batman também derrubar o sabonete na prisão. Pra quem não sabe, agora saiba, a ideia do Zack Snyder para os filmes era de fazer com que o Batman, o Bruce Wayne, deixasse o sabonete cair no chão. Agora, algumas pessoas vão ter um nó, vai fazer um nó na cabeça de algumas pessoas. Mas a questão é, é bom a gente saber das coisas dos nossos ídolos, porque tem tanto fã do Zack Snyder, e meu, cada vez que eu falo mal do Zack, é que é coisa de fanboy, né, cada vez que eu falo mal do Zack Snyder, parece que eu tô falando mal de um dos maiores diretores de Hollywood de todos os tempos. Toma aí, amigão, o Zack Snyder queria que o Bruce Wayne mordesse a fronha. Mas voltando ao super-homem, que é o assunto da semana, né, quem escreveu essa HQ foi o super, o incrível, o sensacional Joe Ridley, que é um roteirista que virou escritor de HQ. Ele escreveu o roteiro do Doze Anos de Escravidão, que é o típico filme pra ganhar Oscar. Piegas, piegas num nível assim que, piegas num estilo pra quem for bem das antigas vai conhecer. Eu não cheguei a pegar, mas, obviamente, eu conheço as referências pop de antes de eu nascer, e é tão piegas quanto uma fotonovela, que eram muito comuns e faziam muito sucesso, inclusive, entre as domésticas. Adoravam uma fotonovela. Então foi esse o cara que escreveu. Alguém conhece a justificativa pra ele ter escrito? Segundo palavras dele, A cultura é predominante nesse país, é quando coisas ruins acontecem a pessoas que são tradicionalmente marginalizadas, é um sentimento de, tudo bem, entendemos, estava errado, vamos seguir em frente. Ou seja, o problema todo de, com algumas exceções, e eu posso incluir nessas exceções, na maioria deles, os autores ingleses, que entendem que, quando você escreve um HQ, ou quando você escreve um filme, um roteiro, ou quando você escreve o que quer que seja, você entende que pessoas de diversos países, com diversos backgrounds, vão ler aquilo. Ou essa é a intenção? Porque, no caso das HQs, principalmente, a gente vive uma globalização, entre aspas, no caso das HQs, desde os anos 70. Aqui no Brasil, na Europa, talvez até antes, mesmo acredito que nos anos 60 já havia essa troca cultural em relação às HQs. Muitas HQs europeias, em especial as francesas, sendo editadas nos Estados Unidos, e assim como as principais, DC, Marvel, sendo editadas nos Estados Unidos. A 2000 AD, por exemplo, é uma editora inglesa, e ela é publicada também nos Estados Unidos. Então, as HQs, elas vivem um mercado globalizado há muitas décadas, inclusive. Antes desse termo, mercado globalizado, existir, já existia essa globalização da cultura em relação especificamente às HQs. Então, essas pessoas que acham que o centro do mundo... Porque americano é isso. Ele acha que o centro do mundo é os Estados Unidos. Por isso que eles são extremamente ignorantes. Em relação a todos os temas. Isso, quando eu digo, eu falo americano médio. Eu não tô falando daquele cara que fez doutorado no MIT. Tô falando do cara. Se você parar um cara no meio da rua, em qualquer cidade, grande ou pequena, dos Estados Unidos, e fizer algumas perguntas básicas sobre cultura geral, geografia básica, matemática básica, ele não vai ter uma resposta. Por exemplo, o quarteirão com queijo lá é quarter pound with cheese, que é um quarto de um pound, de uma libra, libra é um peso. Lançaram um third pound with cheese nos Estados Unidos, ou seja, um terço de uma libra. Libra é o peso, de novo. Não fez sucesso lá. Sabe por quê? Porque as pessoas achavam que um quarto vinha mais carne do que um terço. Você consegue imaginar o nível de estupidez de uma pessoa pra não ter conhecimento básico de matemática, pra achar que um quarto é mais do que um terço? Então esse é o nível de pessoa que a gente tá falando. E não é porque o cara escreve um roteiro pra Hollywood que ele é mais inteligente que o americano médio. Provavelmente não é. E ele quis fazer isso pra impressionar. Mas o caso do super-homem, isso só foi permitido porque editores da DC permitiram que isso acontecesse. Porque se algum editor-chefe da DC vira e fala assim, não, você não vai escrever isso. Mas não me interessa, você não vai escrever isso. Publica, cria o seu personagem, publica na sua editora. Porque você não vai usar muito menos o super-homem pra fazer isso. Mas não houve, é claro que não houve esse tipo de proibição, de direcionamento, pra usar um termo mais leve, em relação a editores. O editor direciona. Ele diz, olha, esse caminho que você tá tomando, não quero. E acabou. Quando o editor fala, não quer, é porque isso não vai ser publicado. Você tá perdendo seu tempo e eu quero que você produza. Basicamente é isso. Mas o que vem acontecendo com o super-homem nos últimos seis, oito anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, não vou saber de cabeça, é uma necessidade de diminuição do personagem. Isso aconteceu com o Batman, por exemplo, do Tom King, que é um outro paspalho, um outro jumento, que fez o Batman, transformar um Batman num cook, num manso, num Zé Ruela, num babaca, pra falar a verdade. Inclusive aquele arco do casamento com a mulher gato, pelo amor de Deus. Mas o Batman, eles têm um pouco mais de receio de transformar ele num completo paspalho. Porque, de uns anos pra cá, o Batman tem tido uma importância maior do que o Superman em vendas. Porque, não pelo Batman em si, mas por conta da Bat-família, né? Porque você, diferente do super-homem, você poderia fazer o quê? Supergirl ou Superboy? Antigamente tinha, eu adorava a HQ do Superboy dos anos 90, do clonezinho dele. Eu adorava aquela HQ. Moleque, com aquele óculos vermelho, cabelo raspadinho dos lados. Eu achava, meu, eu adorava a HQ do Superboy dos anos 90. E, pode ser que se eu ler hoje, eu vou falar assim, meu, que bosta. Mas, nos anos 90, eu gostava. Eu era moleque. E aquilo ressonava comigo. Assim como os novos Titãs sempre ressonaram comigo. Então, com o Super-Homem, por conta de opções da própria DC também, eles estão relegando ele. E, de uns anos pra cá, tentando desmistificar, bem entre aspas, o papel que o Super-Homem tem. Uma necessidade, inclusive. Porque o Super-Homem era, e deveria continuar sendo, imutável no sentido de ser a maior autoridade moral do universo DC. Inclusive, quando fizeram aqueles crossovers com o Watchmen, com o Dr. Manhattan, o próprio Dr. Manhattan fala isso. Que é o único ser imutável em todas as realidades. É o Super-Homem. Infelizmente, o alcance do canal não é o que ele poderia, essencialmente porque o conteúdo não é querido pela grande corporação. Então, por isso, eu peço o apoio de cada um de vocês, acessando o site www.apoiocoletivo.com.br E apoie o canal, e lá você vai ter algumas vantagens em se tornando um apoiador do canal. Muito obrigado. Porque mesmo quando você pega o Super-Homem soviético, ele recebeu uma lavagem cerebral, que é muito comum em regimes ditatoriais. Aquela coisa que eu falo, todo mundo adoraria pensar que no regime do bigodinho ia ser a resistência. Mas 95% das pessoas não seriam a resistência. Iam estar lá batendo palma igual foca. E o Super-Homem, por ser ainda uma criança, quando foi adotado pelo regime, ele sofreu uma lavagem cerebral. Mas isso que torna o Super-Homem imutável? Quando ele percebe, quando ele tem a real noção do todo, a imutabilidade moral do Super-Homem entra em ação. E é uma questão hoje de diminuir, não estou nem dizendo porque ele é homem, mas principalmente por conta dessa imutabilidade moral do personagem, em destruir ele. Porque na cabeça dessas pessoas, o Super-Homem representa tudo o que tem de pior, porque representa visões do passado. E eu vou te dizer uma coisa, escritores liberais fizeram excelentes histórias com o Super-Homem, escritores conservadores fizeram excelentes histórias com o Super-Homem. Mas, para ser mais exato, as grandes histórias, os grandes arcos do Super-Homem foram escritos por escritores liberais. Mas só que esse pessoal vê até mesmo os liberais de 20 anos atrás como inimigos. É só ver como eles veem o Rick Gervais, o Bill Maher, o Dave Chappelle, o John Cleese. O John Cleese, meu, que cansou de criticar o governo Thatcher, por exemplo. E tantos outros. Essas pessoas são vistas hoje como inimigos. Porque são pessoas que, na visão deles, meu, esse pessoal aí tem que ser radical. E então o Super-Homem representa muito isso. E há uma necessidade de destruir esse legado. Assim como há a necessidade de tentar, sempre que é possível, cancelar um Rick Gervais, um Dave Chappelle, um John Cleese. Outro dia mesmo, ele estava reclamando de uma matéria que fizeram sobre ele e a filha dele. Acho que no The Sun. E a matéria era completamente inverídica. Uma daquelas coisas pra destruir reputação. Mas ele conseguiu resolver. Aí ele não entrou em detalhes, provavelmente legalmente, antes que a matéria fosse mesmo publicada. Porque ela era toda baseada numa mentira. Só que essas pessoas têm o... Ou elas estão muito velhas e, meu, foda-se. Ou elas têm o fuck you money, né? O dinheirinho do foda-se. Que, meu, o que você vai fazer com o Dave Chappelle, que foi um cara que recusou 50 milhões de dólares por mais uma temporada do Dave Chappelle Show no Comedy Central simplesmente pelo fato dele não estar se sentindo mais bem na emissora e não querer fazer aquilo. E mesmo assim, o acordo dele com a Netflix, o último stand-up dele, ele recebeu 50 milhões de dólares. Se você parar pra pensar, ele recusou 50 milhões de dólares há 15 anos atrás. Que valem muito mais do que 50 milhões hoje. Muito mais do que dinheiro. Não dá pra cancelar um cara desse. Ele tem o fuck you money. O Rick Gervais é a mesma coisa. Ainda mais o Rick Gervais, que veio de uma família classe trabalhadora e que atingiu o sucesso. Ele já era uma pessoa bem mais velha. Ele já tinha seus 40 anos, quase. Ele entrou, na verdade, no ramo artístico bem... Ele é temporão até de ramo artístico. E, meu, um cara que, diferente desses, ele viveu a maior parte dele como um trabalhador comum. Tendo aquelas dificuldades que as pessoas têm. E entende isso. Diferente, por exemplo, de um Patrick Stewart, que tem 80 anos. E, meu, não dá pra falar que ele há pelo menos uns 50 anos, ele já não vive na pobreza. Então, a maior parte da vida dele foi na riqueza. E quer falar em nome dos pobres, sabe? Você já perdeu contato com essa realidade há 50 anos? Você tem lembranças vagas. E, provavelmente, na sua cabeça, você romantiza a época quando você era um pobre fudido. Diferente do Rick Gervais, que já viveu a maior parte da vida dele. Foi como um trabalhador. Não como um milionário, que ele é hoje. E essa necessidade de destruir o super-homem, Juntando com o fato que não existem defensores do super-homem dentro da empresa Que deve quase tudo a ele, que é a DC Comics O Batman foi um sucesso O Batman foi um sucesso Mas, na Era de Prata, o Batman chegou a ser um fracasso A ponto de quase cancelarem ele Inclusive, eu contei isso quando eu fiz o vídeo do Daniel O'Neill Como ele salvou o Batman O Batman ia ser cancelado O super-homem teve altos e baixos Na Era de Prata, ele teve seus baixos E a Era de Prata, na verdade, foi causada por conta Do desinteresse de adolescentes e adultos em HQs Por isso das histórias mais bobas Que foi retomada só na Era de Bronze Esse interesse por, não só de crianças, como de adolescentes e adultos É isso, não tem quem defenda o super-homem E aí, quando o Grant Morrison Ele falou assim Não, você não vai transformar o super-homem no ditador Eu vou fazer essa história aqui Tem que, meu, tem que falar assim É isso aí Porque sobraram poucos Para defender o super-homem Dentro da própria DC Esse pessoal, eles não querem criar Eles querem destruir Essa é a maior intenção E a única razão De você ter um super-homem Mordendo fronha Por oito meses Na prisão Você ter um super-homem impotente Você poderia escrever histórias com um super-homem impotente Impotente no sentido de Sem poder usar o intelecto dele incrível Ou a super-força dele Para resolver questões De formas muito mais inteligentes Mas aí, em nenhuma dessas formas Você ia conseguir denigrir o super-homem Você não ia conseguir emascular o super-homem Então essa foi a saída E pergunta se essa HQ foi um sucesso Obviamente que não foi Ela foi tão insucessa Ela vendeu tão pouco Que demorou quase um ano Para as pessoas descobrirem sobre essa HQ Um ano para as pessoas descobrirem sobre a HQ De tanto que ela não vendeu Tamanho sucesso incrível Da história desse incrível roteirista Escritor e paspalho E é justamente isso Vamos emascular Vamos diminuir Mulher Maravilha No cinema Não pode A gente tem que usar a Núbia Diana Não é a melhor Mulher Maravilha Vai ser a Núbia A Núbia vai ser incrível A Núbia Tem a tonalidade de pele correta Super-homem Não pode Ele representa uma coisa Não dá Não dá Então o que a gente vai fazer? Vamos emascular ele Porque existem histórias Do super-homem sem poder Vencendo dificuldades Nesses mais de 80 anos De história do super-homem Assim como existem Dezenas de histórias Do super-homem Enfrentando seres Muito mais poderosos Do que ele Mas ele sempre encontrando Um jeito Não só de vencer Como de vencer Sem dano Salvando inocentes Que essa é a função Do super-homem Nas HQs Quando eu digo Que o Zack Snyder Nunca entendeu O super-homem É porque Quem fala Que o Zack Snyder Fez um filme incrível Também não entende Super-homem Nunca leu Super-homem Corto fora o meu Se uma pessoa Que gosta Do Zack Snyder Dos filmes Do retrato dele Do super-homem Leu mais de 10 HQs De super-homem Na vida Não leu Não conhece as fases Não conhece o super-homem Da Era de Prata Não conhece a fase Do John Byrne Não conhece o super-homem Do Alan Moore Não conhece o super-homem Do Grant Morrison Não conhece Pra falar uma groselha dessa E aí você tem duas formas De destruir o super-homem Na verdade A forma do Zack Snyder Não é muito diferente É transformar o super-homem Num assassino Dessa forma Um assassino chorão emo Dessa forma Você também Tira Toda A imutabilidade Moral Que ele sempre teve O que o Zack Snyder Fez Não é tão diferente Do que esse cara Fez Nessa HQ A diferença só É que o cara Pegou muito mais pesado Mas as duas coisas Fizeram uma coisa Com o super-homem E uma coisa somente Destruir A imutabilidade Moral Desse ser Desse herói Que é na verdade O protótipo De todos os heróis De HQ Tudo veio depois Do super-homem Todo mundo tem que Lamber o super-homem Marvel tem que Lamber o super-homem Dark Horse Tem que lamber o super-homem A DC Deveria lamber O super-homem Porque ele É o exemplo Ele Foi o primeiro Super-herói De quadrinho Assim Haviam heróis Antes Mas nunca foi Assim A partir do super-homem Tudo mudou E mudou De uma forma Irreversível Então é isso aí O vídeo ficou Um pouquinho longo Na verdade Quando eu editar Eu quero ver Quantos minutos Vai dar Porque Porque muitas pessoas Não sabem Quando a gente faz um vídeo A gente grava um áudio E tudo mais Normalmente Tem 10 minutos Você grava uns 20 15 Esse aqui Eu tô no 38º minuto Vamos ver quantos minutos Depois que eu fizer Todos os cortes Vai render Esse vídeo Então é isso aí Deixe a sua opinião E até a próxima Se você tá pensando Em fazer financiamento Coletivo Usa o Apoio Coletivo É esse O site Que eu tô usando E meu Não tenho absolutamente Nada pra reclamar Deles Deixe-me